Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estou realizando mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Naruto voltou a ser dublado na Netflix. Bom, lá do canal do Vício Nerd, bora assistir esse vídeo aí do nosso mito Vício Nerd Felipe, naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações. É meio que tomei um spoiler aqui, é uma zoação dele, né? Como sempre, né? Vício Nerd, Naruto, igual a zoação, mas enfim. Até porque ele soltou esse vídeo aí no dia 1º de abril, obviamente eu não estou vendo neste dia. No caso que foi solto esse vídeo aí, provavelmente vocês vão estar, no caso, vendo... Que dia mesmo? Segunda-feira, que dia? Segunda-feira é dia 5, né? Então, é isso. Bom, de qualquer forma, vamos acompanhar aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Lá vai deixando o seu like bem esperto para ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reiteza poderosa, a Black Shark está aqui para vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos. Me dando visualizações, você já sabe, é o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! É, galera, eu estava errado. Naruto Shippuden realmente voltou a ser dublado, cara. Está confirmado. E não, não é confirmado como aqueles canais imbecis que falavam toda hora que estava confirmado e era só uma teoria boba para enganar inscrito otário. Dessa vez, realmente está confirmadão! Depois de eu ter feito dois vídeos, se não me engano foram três, eu acho, mostrando provas irrefutáveis, afirmando que não ia ser dublado. Eu acabei tomando no cu, porque realmente foi dublado, cara. Enfim, deixa o like logo aí, dane-se, estou com raiva e para para o vídeo. Ai, ai, é, gente, a gente viu aí durante um tempinho, né, que vários dubladores começaram a dar indícios. O próprio dublador do Itachi praticamente confirmou explicitamente nas suas redes sociais que o anime estava sendo dublado. Só que, assim, a gente não sabia exatamente se era o anime ou se era algum filme, jogo, Boruto, sei lá. A gente sabia que era alguma coisa de Naruto que estava sendo dublada. A gente viu também aquela entrevista lá do Angelotti, o cara por trás do licenciamento, afirmando que tinha plano sim para continuar investindo na franquia aqui no Brasil. Talvez nós tenhamos em breve a Naruto totalmente dublado em português. Que tudo seja dublado e que a gente tenha todos os episódios em português. Só que depois de um dia eu falar que não tinha a menor possibilidade da dublagem do anime continuar, cara. Carma, desgraçado. A VisMedia, que é a distribuidora original do anime, também já começou a se movimentar, né, porque, cara, ela ficou praticamente cinco anos sem dublar nada, sem dublar nenhum anime. E agora, em 2020, barra 2021, ela começou a dublar a segunda temporada de One Punch Man e também um spin-off de Inuyasha, ou Hashahime, sei lá, como é que se pronuncia aquela porra. E está sendo lançado na Crunchyroll e na Funimation. E agora está praticamente confirmado, cara. E dessa vez realmente está confirmado, cara, porque, adivinha, saiu um trailer oficial do canal no YouTube da Netflix, cara. Mano, puta merda. Eu não consegui acreditar, cara. Nossa, meu Deus do céu, eu estou fodido. Enfim, assiste o trailer aí, cara. Eu vou deixar no comentário fixado. Vamos ver esse trailer aí. Vis. Você jamais entenderia a minha dúvida. Trarei dor para o mundo. Estamos aqui para fazer a escolta de um convidado muito especial. Nós temos os cantos. Tudo. Inclusive a raposa de nove cantas. Naruto. Naruto. Tudo depende de você. Naruto. Puta merda, cara. Eu estou ferrado. E para pior ainda vai estrear esse mês, cara. 23 de abril. Ai, ai, ai. Que grila, cara. E é, gente. Eu sei o que vocês vão falar. Toma, Vicinec. Está vendo? Bate todo mundo de Naruto. Que tu vai. Bate uma manga. Toma. Toma. E está bom, cara. Eu admito. Eu errei, tá? Eu estava errado. Mas vocês têm que entender também que os cenários mudam, né? Que nem política. Cara, naquela época que eu gravei o vídeo, não tinha a menor chance de vir dublado. A VisMedia já fazia um bom tempo que não dublava mais nada. A Netflix não parecia ter interesse. A VisMedia muito menos. O canal de TV nem sonho. Dublar mais de 300 episódios não valeria a pena. Seria caro. Principalmente para um anime já finalizado que não tem mais hype, não tem mais curto. Não é mais lançado, não tem mais porra nenhuma. Só tem um bando de gado que assiste porque é tudo otário. Cara, gente, calma. Nossa, gente. Mano, naquela época de 2019, quem imaginaria que teria um canal de animes na TV aberta passando a Taikon Titan em horário nobre? Mano, se você falasse isso para mim na época, eu ia falar que você fumou crack. Só pode. Então, era algo impossível para mim. Naruto pude em voltar a ser dublado. Mas, hoje em dia, o cenário mudou completamente. E, assim, né? Você deve estar estranhando porque até agora eu não falei mal desse anime, né? Como eu sempre falo em todo santo vídeo. Isso porque eu já contei aqui no canal, no último vídeo que eu falo sobre Naruto, que eu não odeio Naruto de verdade. Era só um personagem idiota para irritar fanboys. E, como eu já tinha perdido a graça, cara, o começo foi até engraçado e tal. Mas, cara, agora eu já estava enchendo o saco, já estava enjoado já. Geralmente eu já estava ligado também que era ironia e tal. Não tinha mais graça. Enfim, ficou claro isso, né? Beleza. Beleza. Só que, assim, sendo bem sincero aqui agora, sem ironia, vocês não mereciam o retorno desse anime, cara. Esse anime tinha que continuar com a sua dublagem incompleta parada no episódio 112 só como forma de castigo. Porque lá em 2015, na época que era para dar atenção para o anime, vocês não deram. Vocês assistiram Pirata, retearam a dublagem e não foram assistir o filme no cinema. Cara, teve gente que se recusou a ir no cinema porque o filme estava dublado, cara. Quê? Mano, que tipo de fã animal é esse, cara, para fazer tal burrice? Depois de terem feito petição para a Playhouse trazer o filme para cá, como é que o fã animal de Naruto retribui? Fã animal. Não, indo ver o filme, cara. Inclusive, olha só, cara. Eu nunca achei que contaria isso aqui no canal, cara. Mas eu fui ver o filme de Naruto no cinema. Out exposed, meu. Sim, mesmo eu nunca tendo assistido o anime, nunca tendo assistido o final do anime, com chance de não entender muita coisa da história, eu fui ver o filme, cara. Porque naquela época, você tinha que dar valor quando algum anime vinha para cá, cara. Porque era uma seca total de anime. Você tinha que dar valor. E já naquela época eu sabia que se o anime não desse retorno para a Playart ou para a VisMedia, não ia ter mais dublagem, cara. Então, eu fui ver o filme. E adivinha? Sala Vaziona. Caralho, mano. Eu só faltava até aquele meme do Goku falando. Vamos lutar em um lugar mais vazio. Que mais vazio que a sala de The Last não tinha. Caraca, mano. Nossa, cara. Isso aqui é ser fã de verdade, hein? Eu sou mais fã que vocês. Mesmo não tendo assistido o anime. Putz grila, hein? É, então é isso. Se eu fosse a distribuidora desse anime, cara, eu mandaria vocês tomarem no Rainbow. Ué, vocês não falaram que Legendado é melhor? Então assiste Legendado agora, mané. O Ingrato merece isso, para aprender. Ai, mas a geração mudou e blá, 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 blá. Tô nem aí, mané. Sou empresário. Se não der retorno, eu vazo daqui. Bom, de qualquer forma, eu acho que seis anos de dublagem interrompida já dá um pouco o gasto, né? Tomara que tenha muitas trocas. Tô brincando, gente. Calma. É sacanagem com os dubladores. Mas assim, eu acho que vocês mereceram continuar sem dublagem, para na próxima vez vocês pensarem melhor nas atitudes. Olha, rapaz, né? Que vai ter dublagem, ó. Eu nunca mais falo desse anime no canal, cara. Só dá de cabeça. É isso. Vou ficando por aqui. E fui. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Pô, eu não entendi, cara. O pessoal falou que ele estava zoando. Enfim, é fake, né? É fake? Ah, ele fez para zoar no 1º de abril. Ah... O pessoal está me falando aqui. Está me falando aqui no chat que é fake esse bagulho. Meio que eu estava suspeitando, cara. Porque o bagulho estava estranho. Mas enfim, do jeito que ele passou, parecia verdade. Porque, né? Foi no 1º de abril. Eu meio que caí aqui, porque eu pensei que ele acabou. Eu pensei que ele ia falar... Ah, zoeira! Não sei o que, mas não. Ele acabou da forma que ele sempre acaba. Então, né? Enfim, né? Mas, é... Foi engraçado o vídeo, de qualquer forma. Aquele moleque lá, pirão... Ai, Guilherme, por favor, não seja assim no futuro. Pelo amor, cara. Não seja fã baitola. Não seja fã baitola. Bom, gente, é isso. O bagulho... Cara, ficou muito engraçado o vídeo, assim. Tá? O link desse vídeo dele vai estar na descrição. Tá? E como você... Rapaz, o Viço de Nerd aproveita a oportunidade para falar de Naruto. Porque ele podia falar de qualquer coisa no 1º de abril. Mas ele vai falar algo de Naruto. É complicado. É isso, miso. Eu vou falando por aqui. Deixe nos comentários outros vídeos dele. Ou de outros canais que, né? A gente possa ir assistir juntos. E aquela parada aí. O bagulho é doido. E vamos é isso aí. Tá? Eu vou ficando por aqui. E é nóis. Na fita, no DVD. E em outras mídias que dê para ver filme, séries. E vocês entenderam, eu acho, né? Enfim. Muito legal. Todos se cuidem. Até a próxima. E valeu. 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 E valeu.